Essa já é a segunda semana do outono, mas por enquanto os dias estão com muita cara de verão. Os termômetros aqui na capital paulista chegaram à marca dos 30 graus e choveu só em alguns pontos da cidade. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para amanhã. A condição mais de verão continua valendo para a maior parte do Brasil durante toda a semana. No sul amanhã uma massa de ar seco ganha força, mantém o tempo aberto com temperaturas mais baixas pela manhã e calor durante a tarde. Isso vale também para o sul do Mato Grosso do Sul. Nessa outra área em amarelo que pega o centro-norte de Minas, o oeste da Bahia e também a região de Brasília, faz bastante calor e a umidade relativa do ar fica baixa, principalmente durante a tarde. Nas outras áreas do Brasil, sol, tempo abafado e temperaturas elevadas, como pancadas de chuva. Os maiores acumulados se concentram entre o Amazonas, o Pará e também o Amapá, onde a chuva vai e vem a qualquer hora do dia. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, a máxima não passa dos 28 graus nas capitais do sul do Brasil, chega aos 33 em BH, 36 no Rio de Janeiro e aos 32 graus em Belém. Para São Paulo, só não deve chover no extremo sul do estado, ali no Vale do Ribeira. Em todas as outras regiões, teremos um dia quente e com a umidade do ar mais alta, as nuvens aumentam a partir da tarde e aí vem a chuva, que deve ser passageira, mas com forte intensidade. Por isso, é bom ficar atento aos alagamentos, principalmente aqui na capital paulista. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades? O calor é generalizado aqui na região metropolitana, mínima de 22 e máxima de 30 graus nesta terça-feira. Em Santos, no litoral, calor durante o dia de 32 graus. E na cidade de Araraquara, já amanhece quente, com termômetros na marca dos 23 graus e à tarde chega a fazer 34. equipagem com termômetros na carga dos milhaços.